Olá a todos e bem-vindos ao episódio número 67 do Café do Plum. Este episódio é patrocinado pela Salsa Vive e Veste Tal Como És. Oi, como estamos todos? Eu estou... eu cá estou. Para mim é sábado, são 5 da tarde. Eu encontro-me deitada, não estou deitada, estou sentada, na cama. Porque hoje em dia cada vez mais me sinto mais confortável aqui, neste sítio exato. Porque, olhem, é o que temos. Vamos passar a fazer... eu apercebi-me entretanto que estou constantemente a falar da gravidez. E do facto de estar grávida. E vocês vão de me perdoar, vocês vão de me perdoar. Porque, pá, é o que a pessoa está a passar. Portanto, eu decidi... vamos fazer, tipo, uma rúbrica aqui no Café Duplo. E começar com só, tipo, as experiências da grávida. Só para eu tirar, tipo, de cima do peito algumas questões. E depois seguimos em frente com a nossa vida, não é? Porque também, quer dizer, não me transformei de repente numa pregnant blogger, não é? Não é por isso que vocês me seguem. Portanto, também não sei porque é que vocês me seguem. E vai-se lá saber. Mas, olhem, certamente não é só porque estou grávida. Porque isso também é um estado... O que é que eu quero dizer? É um estado... é um estado temporário. Era isso que eu queria dizer, exatamente. Portanto, passemos então para as crónicas da grávida. Foi isso que eu disse há bocado. As experiências da grávida. Não interessa. Vamos passar para isso. Então, qual é que é a nova? A nova é que, lá está, estou muito confortável na cama. Estou muito cansada. Tipo, de repente, a Leo decidiu sugar-me toda a minha energia. Portanto, eu, de repente, deixei de ter energia disponível para, sei lá, fazer coisas no dia-a-dia. Portanto, eu se trabalho é de manhã, quando consigo. Tipo, tenho-me a obrigar a fazer as coisas e, muitas vezes, até me obrigo, sei lá, tipo, a acordar e a ir para o escritório a fazer live, a maquilhar-me. Só para, tipo, para a interação convosco ser real e eu já começar a ganhar, assim, alguma tração e já estar maquilhada e não sei o que. E quando isso acaba, já estou pronta, portanto, vou trabalhar, não é? Portanto, estou, tipo, a enganar o meu corpo a fazer coisas. Também tenho, tipo, uma zona super sensível no topo da minha barriga que me está a irritar profundamente. Que ontem tive uma crise de choro por causa disto. Não foi só por causa disto, porque eu tinha, tipo, uma dor aí. Não é uma dor, é tipo uma irritação. É muito estúpido, é estranho. Amanhã vamos à médica e eu vou aproveitar e vou-lhe perguntar sobre isto. Porque, provavelmente, não é nada. Devem ser, tipo, sei lá, os músculos a fazer alguma coisa. Mas é uma sensação que está lá constantemente e está a me irritar profundamente. E ontem estava a sentir-me noutro sítio também e então começou-me a irritar tanto que comecei a, tipo, derramar uma lágrima. E quando o João olhou para mim, eu já estava em full mode de choro completo, de frustração. Então, tipo, ele, coitado, ele assusta-se com estas coisas e ele está a trabalhar para não entrar em pânico nestas situações. Porque ele é uma pessoa extremamente preocupada e ele preocupa-se muito com tudo. Então, ele, tipo, respira fundo e ele diz, Rita, o que é que se passa? O que é que tu sentes? Vá, explica-me. Usa as tuas palavras. E eu, entre choros, a explicar, tipo, mas isto não é uma dor, isto é, tipo, irrita-me, isto já está há dias, assim, não sei o quê. E eu, com calma. Pronto. E por causa disso também, é que eu me sinto mais confortável na cama, porque há, sei lá, duas posições aqui que até são minimamente toleráveis. Por isso, olhem, é o que temos. É o que temos, é assim e é isto que se está a passar. De resto, estou bem, a grávida está bem e já fizemos análise e tudo, está tudo ótimo. O Léo está aqui, super mexida, super louca, enorme e pronto. E era esse o update que eu tinha para vos dar. Está bom? Está bom. Portanto, grávidas aí, se sentem o mesmo que eu, não se sintam sozinhas. Se ainda não chegaram a esta parte da gravidez, enjoy a parte da gravidez em que vocês estão. Eu, ainda nem sequer estou na pior parte, que é, tipo, no último mês, não estou aí ainda. Portanto, para quem me está a perguntar se eu já fiz a mala da maternidade, não. Não, nem temos um quarto para a criança ainda, quanto mais. Portanto, é assim que estamos. Update feito, está feito. É isso. Meanwhile, meanwhile, fiz aqui, abri o curso de perguntas do Instagram. E tenho algumas questões sobre o mundo do digital, como é que isso começou, como é que, tipo, conselhos e não sei o que. Achei que podia ser engraçado partilhar um bocadinho aqui no podcast como é que foi a minha, tipo, a minha evolução. Porque eu tenho a sensação que nem todas, que não são muitas as pessoas que sabem exatamente como é que isto aconteceu. Portanto, bora lá, vamos para um story time de como é que a Rita entrou na carreira do digital, completamente fora de tudo o que estava planeado para a sua vida. Portanto, vamos lá começar. Temos uma Rita com 17 anos a entrar no técnico, em engenharia informática, em que, na sua bela cabecinha de criança, achava eu que a minha vida ia ser o seguinte. Portanto, entrei com 17 anos da faculdade, porque, atenção, faço anos de 1 de janeiro, portanto, sempre tive um ano avançado. Claro que isso descambou tudo da faculdade, mas pronto. Entrei com 17 anos e, na minha cabeça, o meu plano de vida seria casar aos 24, ser mãe aos 25 e depois ser mãe outra vez aos 27. Portanto, obviamente, casar aos 24, isto, entretanto, saída da faculdade aos 23, já com trabalho com 23 anos. Agora, para quem sabe, sabe, quem não sabe, eu explico. Isto não aconteceu. Portanto, o que aconteceu na realidade? A verdade é que, assim, os meus pais foram pais novos, mas, lá está, as gerações são diferentes umas das outras. Portanto, eles, quando saíram da faculdade, tinham trabalho, estavam a receber, foram pais novos, por isso é que eu queria ser mãe nova. E eu nem sequer sabia, tipo, que havia alternativa, porque, simplesmente, a minha experiência tinha sido assim. Portanto, eu achava que ia ser mãe aos 24. Então, ou casar aos 24 e ser mãe aos 25. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que entrei no técnico e as coisas não correram como eu estava à espera. De todo. Portanto, uma coisa que correu bem foi conhecer o João. Eu conheci o João, tinha 18 anos, foi quando começámos a namorar. Foi o meu segundo namorado da faculdade. Eu tive outro namorado logo no início, quando entrei, que foi muito pouco tempo e, passado algo o tempo, conheci o João e começámos a namorar. E, pronto, foi desde então que estamos juntos. Portanto, nós já estamos juntos há mesmo muito tempo. Portanto, se foi quando eu tinha 18 anos... 18, 28... Há 14 anos que estamos... É, credo. Não devia ter feito estas contas. Há 14 anos que nós estamos juntos. Portanto, estava na faculdade e pai com 20... Eu quero dizer 22. Vou-me perdoar as datas e tudo, porque já sabem que a minha memória é muito pouco... Há muita coisa aqui dentro e eu, normalmente, não me lembro muito bem das datas. Mas tenho quase a certeza de mais ou menos da maioria delas. Portanto, eu tinha pai 22, 23 anos, se não me engano, quando estava na faculdade e, durante este tempo todo, estava completamente a navegar na maionese. E, então, houve uma amiga minha que, por causa do meu jeito para fazer penteados, que eu sempre tive muito jeito para fazer penteados, porque era a parte... Sempre me penteei em mim mesma, sempre fiz imensos penteados e, tipo, era uma das coisas que as pessoas me conheciam no secundário. E tudo era porque eu fazia tranças e tudo e mais alguma coisa no meu cabelo. E, então, tive uma amiga minha que me disse... Oh, Rita, mas porquê que não fazes disso, tipo, um negócio? E eu... Como assim um negócio? E ela... Então, sei lá, tipo, fazer penteados às pessoas. E eu pensei um bocadinho naquilo. E pá, admito, tinha algum receio, porque... Primeiro, na altura, a moda dos penteados ainda não se tinha lançado. Tipo, ainda não era uma cena. Portanto, eu ia estar, essencialmente, a criar a procura para a oferta que eu estava a dar. E ninguém fazia isso, também, na altura. Mas eu achei uma ideia engraçada. Falei com os meus pais. Eu disse, era o filho. Se não tiver, tipo, a intermeter no trabalho da faculdade, faz o que quiseres. Não há problema nenhum. E, então, eu decidi criar a Hairdreams. Que, basicamente, era penteados ao domicílio. Em que eu ia... Eu tinha carro na altura. Portanto, eu iria à casa das pessoas. Fazia penteado. Elas pagavam-me e iam-me embora. Portanto, assim começou a Hairdreams. Criei o Facebook. Criei, tipo, um modelo de negócio, vá. Tipo, os preços e como é que aquilo ia ser, etc, etc. Pá, foi um processo muito engraçado. Tive algum receio, tive. Mas, pá, lancei-me. Foi muito... Vamos ver como corre. Foi, literalmente, assim que aconteceu. E eu não tinha nenhum plano para aquilo. Era, literalmente, só para fazer um dinheiro extra. E pronto. E, também, honestamente, para me destruir um bocadinho da faculdade. Que, na altura, não estava a correr super, super bem. Portanto, então, comecei a Hairdreams. A Hairdreams foi muito engraçada por vários motivos. Ensinou-me muita coisa, porque eu nunca tinha trabalhado. Portanto, trabalhar naquelas circunstâncias e, daquela forma, ensinou-me muita coisa. Abriu-me muitos olhos. E, visto que eu estava a ir à casa das minhas clientes, conheci muita gente de várias circunstâncias da vida. E aprendi muito sobre pessoas de várias circunstâncias da vida. Eu achava que já tinha este conhecimento. Conheci ainda mais. Fiquei a saber muita coisa sobre várias pessoas diferentes. Em vários sítios diferentes da vida. E é engraçado que, realmente, havia coisas que me foram confirmadas através deste trabalho. Tipo, se eu entrasse numa casa minimamente mais humilde que fosse, as pessoas eram sempre impecáveis. Sempre, sempre, sempre impecáveis. Ofreciam-me sempre um copo de água, um lanche, comida. Eram sempre amorosas. E, normalmente, em grande contraste, se eu entrasse, sei lá, num casarão ou numa mansão ou daqueles prédios com porteiros, era tratada como membro do staff e, tipo, mal olhavam para mim. E este contraste de cenários, eu achava que sabia o que é que isso era, mas fiquei a saber ainda mais. Mas, pronto, isso foi, tipo, um pequeno à parte que, realmente, abriu-me muito os olhos, principalmente em relação à diferença entre as pessoas que há, tipo, na sociedade, no geral. Obviamente que havia exceções à regra. Malta cheia de dinheiro, super simpática. E malta mais humilde, que era, tipo, execravel também. Mas, pá, havia padrões. E foi muito interessante a perceber-me destes padrões. Foi uma experiência sociocultural interessante para mim. Portanto, tínhamos isto. Tínhamos a página do Facebook, tínhamos a Hairdreams, que, ao longo dos tempos, depois, começou a tornar-se num negócio bastante sucesso e bastante conhecido. Portanto, era só eu, literalmente só eu, a tratar de tudo. E havia muita exigência para o meu horário. Portanto, os meus sábados estavam completamente... Eu não tinha sábados, mesmo. Eu fazia marcações das 8 às 8 e não tinha, tipo, hora de almoço. Eu não tinha dias de Natal. Tipo, eu trabalhava no dia 25, trabalhava no dia 24, trabalhava no dia 31 de Dezembro. Eu trabalhava. E, porque era uma coisa que eu adorava fazer e dava-me imenso gozo. E estava super orgulhosa do que estava a fazer. E isto, obviamente, estava muito alocado no digital. E foi um bocadinho por aí que eu entrei pelo mundo no digital, na altura do Facebook, digamos. Que era uma outra altura, convenhamos. Portanto, com isto a andar, e não sei o que, com o curso também a andar, a certa altura perguntavam-me, Rita, porquê é que não faço tipo de tutoriais no YouTube? Que era uma coisa que eu já assistia há imenso tempo. Eu via tutoriais no YouTube, eu aprendia imenso no YouTube, em termos de penteados e técnicas novas, essas coisas todas. E, pá, pensei. Eu gostava, só que... Havia uma cena que eu odiava, que, dizendo aqui, é um bocado irónico, que é, eu odiava a minha voz. Eu não gostava nada da minha voz. Achava que a minha voz era horrível, que ninguém ia gostar da minha voz, e que não ia correr bem, porque a minha voz era péssima. Portanto, eu evitei, ao máximo, durante imenso tempo, lançar um canal no YouTube, porque não me sentia à vontade com a minha voz. Nem era tipo a presença na câmera, nem era gravar as coisas. Não, era a minha voz. Única e exclusivamente por causa da minha voz. Até que chegou uma altura em que nós tínhamos um projeto muito engraçado, que eram as It Girls by Hairdreams, que era uma espécie de... Olhem, agarravamos o que eram as influencers na altura, e isto era pré-influencers. Era muito no início do Instagram. E fazíamos desfiles e não sei o que. Foi um projeto muito agir. Mas pronto, com esse projeto, fomos à rádio. E na rádio, eu fui com uma amiga minha, que era a minha colega do projeto, das It Girls, que era a Carlota. E a Carlota era uma miúda. É uma miúda que eu gosto imenso, mas que tem uma voz... Epá, é uma voz muito característica. Ela própria sabe que tem esta voz característica. E ela diz que tem voz da Pito. Mas, então, nós fomos à rádio. E ela é muito mais extrovertida que eu. Tipo, super simpática, muito solta, fala imenso, está super à vontade, ótima para este tipo de circunstâncias. Eu nem tanto. Então, vamos à rádio e falámos as duas. E eu depois, quando fui ouvir a entrevista, ouvir a minha voz, ao lado da voz da Carlota, eu pensei... Olha! Se calhar não é assim tão má. Porque realmente a voz dela notava-se imensa. Ela tem uma voz muito, muito característica. E a minha voz ao lado dela, pá, era super melodiosa e tipo, super chill e calma. E eu pensei... Hum... Talvez não seja assim tão má. E então foi aí que eu decidi... Ok, está bem. Vamos lá então fazer uma porcaria de um canal do YouTube. Então foi aí que eu tomei a decisão. Vou para o YouTube. Vamos lá ver. Aqui a questão é... Eu já tinha uma presença no digital, entre aspas, através da HerDreams, mas não era da Rita Serrano. Tipo, não era eu, eu. Não era por mim a causa que as pessoas seguiam a minha página, mas sim por causa do meu trabalho e dos meus penteados. Mas eu já tinha algumas relações com marcas nessa altura. Já tinha trabalhado com eles mais do que uma vez por causa dos penteados, por causa da HerDreams. Portanto, ao entrar no mundo do digital, tipo, no mundo do YouTube, eu já trazia um bocadinho disso, porque eu sei que isso é uma pergunta que já me fizeram por aí, que é como é que eu comecei com parcerias, e essas coisas todas. Eu entrei no digital do YouTube já com um bocado de um pé lá dentro, porque já tinha trabalhado com estas pessoas. Portanto, quando comecei a aparecer no YouTube, principalmente com tutoriais de cabelo, já tinha contactos e pessoas em empresas de cabelo com quem já tinha tido contacto e com quem estava a fazer, tipo, estava a falar sobre possíveis parcerias, ou vídeos patrocinados, ou assim. Se bem que naquela altura isso ainda não era super explorado. Era uma cena que estava a começar-se a desenvolver e, na grande maioria, era tipo, enviavam-me produtos. Ou se me pagassem era... Epá, não me pagavam assim tanto. No máximo, era tipo produtos e eu já ficava muito feliz. Portanto, decidi lançar o canal do YouTube. Começou o canal do YouTube, eu fazia única e exclusivamente penteados. Fazia tutoriais de penteados, fazia técnicas, assim, coisa, mas era tudo muito à volta dos tutoriais, porque eu seguia pessoas que faziam penteados no YouTube e então moldei muito o meu canal por causa disso, tipo, a fazer como elas faziam. Passado um bocado, comecei a perceber que, se calhar, penteados era só uma coisa muito limitativa, tipo, só cabelo, só cabelo, talvez estivesse a limitar-me demasiado. Então comecei lentamente, mas tipo, mesmo muito lentamente, a entrar no mundo da maquilhagem, porque eu não sabia maquilhar. Eu, com tipo 25 anos, aprendi a maquilhar-me por causa do YouTube, para fazer vídeos para o YouTube, porque até lá eu nunca me maquilhava, mas quando eu digo nunca me maquilhava, era, eu não me maquilhava de todo, eu não sabia como é que era usar base. Eu tinha essas coisas em casa, tipo, aleatoriamente, mas eu não as usava, não sabia aplicá-las, não as usava com frequência, no máximo usava, tipo, a risca preta na marca, na marca d'água, não, na linha d'água dos olhos, mas eu não era uma coisa que eu usasse imenso ao que estivesse habituada. Então, quando decidi entrar na parte mais da maquilhagem, pensei, ok, não sei como é que vou fazer isto, mas vamos lá fazer isto. E entrei muito com um mindset de, eu sou amadora tal como vocês, portanto, vamos aprender juntos, ok? E acho que foi um bocadinho isso que puxou a malta a ver, tipo, as reviews que eu comecei a fazer, ou tutoriais, ou assim, porque pensaram, pá, ela também não sabe, portanto, estamos aqui, estamos um bocadinho na mesma vibe, vamos aprender juntas. Portanto, foi um bocado mais aí que eu comecei a desenvolver a minha presença no digital, foi um bocadinho aí. E foi também aí que fui agenciada por uma agência mesmo de youtubers, foi aí que eu também comecei a conhecer outras youtubers do mesmo meio e quando as conheci e começámos a fazer colaborações e tudo mais, o canal também começou a crescer, porque na altura fazíamos, pá, fazia-se imenso isso, conhecíamos umas, se conhecêssemos umas às outras, a malta fazia colaborações porque estava tudo, como estava tudo dentro do mesmo tema e era tudo, pá, estava tudo a iniciar e estávamos todas um bocadinho a perceber como é que é que ele funcionava. Eu quando cheguei, já cheguei um bocadinho mais tarde, portanto, os números já eram, sei lá, quando eu cheguei aos 5 mil ou 7 mil subscritores, as maiores estavam nos 50 mil, percebem? Era um bocadinho aí a distância que tínhamos. Portanto, quando eu os conheci, fazíamos colaborações e o meu canal também começou a crescer um bocado por causa disso e foi um bocadinho por aí que tanto o canal como a minha presença no digital e tudo mais começou a crescer e a partir daí comecei realmente comecei a fechar parcerias, comecei a ter marcas a viver comigo ou com a minha agência, neste caso, para fazer vídeos patrocinados ou posts patrocinados ou por aí. Mais ou menos, nesta altura, estava tudo mais ou menos a correr bem e eu, no meio disto, continuava na faculdade, mas tinha a faculdade, tinha a Hairdreams e tinha o canal do YouTube. Já estava também mais para o final da faculdade do que outra coisa qualquer. Nesta altura, vou dizer, passado, sei lá, dois anos ou assim de começar o canal do YouTube, dois, três, o canal começou realmente a dar frutos e a dar muito trabalho e houve um dia que eu lembro-me nitidamente deste dia e não me vou esquecer porque foi realmente um stress que eu estava, continuava sozinha na Hairdreams, portanto, isso implicava que as marcações, as conversas com todas as clientes era tudo feito por mim, ir fazer os próprios trabalhos era eu que fazia, portanto, estar em cima de tudo para alguém que tem memória de peixe como eu é um bocado complicado e isto é uma altura da minha vida que eu não sei bem como é que eu conseguia fazer tudo mas eu fazia tudo. Era aquela energia dos vintes que é tipo you go girl vá, vá, bora lá. Hoje em dia não sei o que é que isso é mas a verdade é que houve um dia que eu tinha uma noiva marcada e estava, era um sábado, portanto, normalmente quando marcava noivas, tinha o dia todo reservado para essa pessoa porque costumava ser tipo a noiva mais madrinhas e era a deslocação e não sei o que e eu guardava sempre esse dia para essa pessoa para não haver confusões e não sei o que eu sempre levei muito a sério o meu trabalho na Hairdreams e sempre levei muito a sério o meu papel enquanto hairstylist que era não criar impacto negativo de forma alguma fazer com que elas se lembrem de mim de forma negativa ou porque por qualquer razão sabem ah, lembram-se quando a miúda que veio fazer os penteados se sentiu mal nem isso percebem não queria que se lembrassem de mim de forma negativa de forma alguma e sempre tive muito cuidado para que isso fosse assim e então estava a caminho da casa da noiva estava ao telefone até com uma amiga minha e quando lá chego comecei a olhar à volta e até comentei com ela ao telefone e disse olha que engraçado eu tive uma noiva aqui há uns meses atrás e comecei a olhar à volta e pensei pronto tive uma noiva aqui há uns meses atrás porque normal as pessoas vivem em casas pode ser coincidência que ela seja vizinha desta noiva então fechei as coisas não sei o que meto a mala ao ombro chego à porta do prédio olho para o número e fiquei a pensar espera lá esta é a mesma pessoa? porque olhei para o nome e pensei não isto é isto é isto é a mesma pessoa isto é um repetido oh meu Deus bem vocês não estão a perceber o pânico que me veio tipo sabem aquele aquele frio que vos entra pelo corpo adentro quando vocês se apercebem da merda que fizeram foi como aconteceu porquê? porque eu não sabia se eu só me tinha enganado e tinha marcado duas vezes a mesma pessoa que se fosse esse o caso ok tranquilo simplesmente tinha o dia vazio ou se eu me tinha enganado na noiva e tinha marcado uma pessoa em vez de outra e significaria que eu tinha alguém à minha espera algures que eu não sabia e no meio disto tudo eu fazia Lisboa como fazia eu ia a qualquer parte do país mas pronto normalmente fazia tipo Lisboa e arredores sei lá se fosse preciso me meter no carro e conduzir duas horas até à pessoa eu ia portanto consegue imaginar o meu stress quando eu penso ah porra eu não o que é que eu faço tanto que pá estava no carro estava com o telemóvel não tinha acesso tipo as minhas mensagens do Facebook que era era única exclusivamente e por isto também que eu tinha as mensagens todas era tudo feito pelas mensagens do Facebook para eu não me perder só que eu não conseguia aceder especificamente aos nomes nem a datas não conseguia fazer procuras então estava aí ao telefone desesperada com a minha amiga a fazer login à minha conta para ir ver tipo e procurar a data alguém que tivesse marcado para este dia pá vocês não estão a perceber o stress que foi porque eu só pensava por favor que tenha sido uma noiva repetida porque se for alguém que me marcou neste dia eu não tenho forma de encontrar eu não sei quem é não há maneira de ir ter com ela não faço ideia e pode estar alguma noiva neste momento à minha espera e eu vou simplesmente não aparecer quer dizer portanto foi foi stressante para dizer o menos portanto nesse dia eu fiquei pá aí uma hora sentada no carro a desesperar à espera que alguém me ligasse na esperança sei lá se eu tivesse atrasada para algum sítio que me avisassem que me ligassem a perguntar onde é que eu estava para eu poder saber mas ninguém me ligou portanto eu tive de concluir que realmente tinha marcado duas vezes a mesma noiva ainda bem que foi isso que aconteceu mas eu nesse dia pensei eu não posso não posso voltar a fazer isto isto não pode não pode acontecer mais nenhuma vez portanto vou ter de fechar as portas da Hairdreams uma coisa vai ter de ceder e neste momento vai ter de ser a Hairdreams porque já era uma coisa que me estava a dar mais stress do que prazer e eu sempre fiz a Hairdreams porque realmente gostava muito e já não me estava a dar esse gozo portanto escolhi única e exclusivamente o digital portanto fechei as portas da Hairdreams e foi nesse momento que comecei a carreira exclusivamente pelo digital isto foi também à altura em que comecei a fazer os 5 vídeos por semana no Youtube que foi tipo uma loucura completa que foi muito muito giro mas foi aí mais ou menos aí que comecei exclusivamente no digital em que o que eu estava a receber ao final do mês fazia sentido estar a investir só por lá e foi aí que a minha carreira foi literalmente para aquilo que é hoje em dia obviamente hoje em dia há coisas muito diferentes por exemplo já não estou no Youtube já não estou presente estou presente com o Café Duplo mas não é uma plataforma que esteja tão presente já mas não se preocupem não é uma coisa que eu acho que vai durar para sempre acho que é mais uma coisa de momento e por várias circunstâncias diferentes mas é como eu digo também muita gente quando pergunta ah não voltas ao Youtube não sei quem no Youtube no Youtube o meu trabalho é no digital portanto o digital é a plataforma que eu quiser publicar e estamos em múltiplas plataformas e normalmente com este trabalho uma pessoa tem de saber adaptar e eu tive de saber adaptar eu adaptei-me ao Youtube tive de me adaptar ao Instagram adaptei-me ao TikTok vamos adaptar até a próxima rede social que nos aparecerá à frente sei lá o Betaverse uma bocadinha assim no jane mas se é fácil pá não é mas também não vou dizer que é o trabalho mais complicado do mundo vou é dizer que não é super simples de iniciar e que para chegarem do ponto em que estão a começar até ao ponto em que podem decididamente pagar contas e tomar decisões como comprar uma casa ter filhos sendo esta a vossa carreira pode demorar um bocadinho portanto nem toda a gente vai ter ou a aptidão ou a paciência há muita gente que quer que isto seja uma coisa rápida que não é portanto provavelmente nem toda a gente tem a paciência para conseguir meter o trabalho que é preciso para realmente tornar isto uma carreira de sucesso para chegar a este ponto mas lá está acho que ainda hoje em dia muita gente pergunta ainda vão a tempo será que o mercado está saturado vão sempre a tempo têm a de ter a noção de que não é super complexo não é não é super difícil não não é é um trabalho muito divertido é um trabalho super gratificante que realmente nos permite ter uma vida muito diferente da vida normal que muita gente tem com o seu trabalho das nove às cinco ou mais obviamente como por exemplo o João tem mas é um trabalho ou uma carreira que é preciso muita paciência ouvir muitos nãos ouvir muita opinião alheia não requisitada sobre vocês sobre a vossa aparência física sobre as vossas opiniões sobre a vossa maneira de ser sobre tudo e mais alguma coisa não é para todos é preciso criar uma capa assim mais resistente mas que se for realmente uma coisa que vocês querem que conseguirem fazer e seguir em frente com isso vale super a pena agora não pensem só que é batons grátis e viagens pagas porque no final do dia não é isso mas pronto é assim e bem no meio disto tudo chegámos à meia hora de episódio e eu contei-vos a história da minha vida não vos contei a história da minha vida contei a história a partir dos 23 24 mas pronto acho que vamos ficar por aqui este episódio foi um bocadinho diferente hoje mas espero tenham gostado da walk down memory lane de como é que isto se desenvolveu esta carreira super interessante onde nós estamos agora e é isso portanto se tiverem perguntas já sabem metem nos comentários ou mandem pelo instagram sigam-me pelas redes sociais para estarem sempre a par de tudo e mais alguma coisa e sigam-me também pelas plataformas de áudio para ouvirem então aqui o Café Duplo todas as semanas e com isto dito eu espero que tenham um excelente dia uma excelente semana e até ao próximo Café Duplo